As pessoas falam que eu sou um grande acertador de carro, mas foi uma coisa que você sempre prezou, é ou não é? É uma coisa que você sabe de cabo a rabo de um carro de corrida. Olha, Rubens, como você falou, a gente se conhece há muitos anos, né? Eu lembro da gente andando de cartas junto em 1982. Eu com 10 anos e você com 20. É mais ou menos, mas esse negócio da parte técnica do automobilismo é um assunto que sempre me interessou. Essa que é a grande verdade, entendeu? Desde que eu era criança, talvez seja por causa do meu pai, entendeu? Que ele era um engenheiro, trabalhou a vida inteira para a Ford, mas eu sempre me interessei muito pelo assunto. Você sabe como é, né? Quando você se interessa pelo assunto, você acaba aprendendo alguma coisa, né? Aliás, isso é uma coisa que eu sempre adorei do automobilismo. Não é mesmo enquanto piloto, entendeu? É onde o ser humano e a máquina se juntam. Me fala, você hoje tem uma aliança muito forte com a McLaren, que já veio há algum tempo, né? Dessa aliança é o que interessa para o Brasil. A gente não quer saber dos pormenores, mas essa aliança a gente quer saber. Desde que você realmente viu o que faltava, os pinguinhos nos is, algumas situações, o que você conta para a gente hoje daquilo que você está fazendo? Porque nem todo mundo do Brasil sabe que esse carro tem a tua mão. Então, é importante que você fale para nós. Olha, Rubens, não é que tem minha mão, né? Um pouquinho de história vai para talvez poder entender melhor o que eu estou fazendo na McLaren. Quando eu vim para a McLaren em 2018 para ajudar o ZAC a reorganizar a equipe e tentar virar as coisas para a 19, eu conheci um tal de André Estela, que você deve conhecer muito bem. Ele era data, para todo mundo saber, ele era data. Ele trabalhava com telemetria no carro do Schumacher. Ele não era nem engenheiro, mas era um cara fora da curva. Já era um gênio da telemetria ali. Então, o André era um dos principais diretores da McLaren na época. A gente desenvolveu um relacionamento muito próximo, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional. a gente se entendia muito bem e a gente conseguiu dar uma virada de 18 para 19. A McLaren começou a melhorar. E aí, quando ele foi chamado para ser Team Principal, tanto ele, para te falar a verdade, quanto o ZAC também, me ligaram e falaram, olha, você pode vir aqui ajudar a gente. Tem muito trabalho para fazer. E eu vou te falar, Rubens, é muito divertido mesmo. Porque é um relacionamento onde tem muita confiança, muita abertura. A gente fala 10 vezes por dia com todo mundo. E os resultados estão melhorando. Né?